Gente, hoje aconteceu uma tragédia na região metropolitana de Curitiba. Quero conversar especialmente com você, que é mãe e pai. Imagina você perder dois filhos de 7 e 11 anos. Além da dor terrível, perdê-los conjuntamente afogados na cidade de São José dos Pinhais. História triste, hein, Paulo? Infelizmente, a nossa equipe do Cidade Alerta, que estava lá, a gente foi lá acompanhar o trabalho, então, Paulo, e olha, uma situação bem delicada, a família lá, a população se mobilizou. Olha o momento em que os moradores vão ali no canal extravasor e encontram o corpo do garoto. Os bombeiros estavam próximos ali, tá vendo o detalhe, Paulo? Então, nós fizemos a reportagem, acompanhamos tudo para e passo, e vamos acompanhar a partir de agora. Roda. Olha só o desespero das pessoas que encontraram, teriam encontrado o corpo de um dos garotos. Encontraram o garoto morto na água. A imagem é muito forte. Este é o momento em que os moradores do Jardim Independência encontram o corpo do garoto Giovanni Henrique Cardoso Bege, de 11 anos. O menino foi encontrado já sem vida, depois de ficar embaixo da água por mais de duas horas. Este morador do bairro ajudou a localizar o corpo da criança no rio. A gente voltou para cima, onde eles afundaram, provavelmente, e achei um dos meninos ali, infelizmente, já sem vida, mas o outro provavelmente deve estar no mesmo lugar ali. Estava no fundo? Estava no fundo, enrascado nas algas que tem embaixo do mato. A gente foi batendo com os pés, até relar neles. A gente fez uma corrente humana com todo mundo, encostamos os pés neles e conseguimos tirar. De acordo com testemunhas que presenciaram a cena, os dois irmãos teriam atravessado a margem do rio. Estavam lá do outro lado. E para chegar até lá, teriam utilizado essa caixa de isopor. Eles faziam o mesmo procedimento na volta. Quando estavam no meio do canal extravasor, um deles teria se desequilibrado e caído. O outro foi tentar ajudar. Eles acabaram desaparecendo. Eu olhei esse pro lado, daí eles estavam todos se batendo, né? Se batendo, se batendo, e disse, ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Peguei, pulei, lendo o rio, consegui tirar um. Daí, estava em quatro. Daí, dois estavam aqui no pescoço dele, se batendo, se batendo, se batendo. Eu falei, se não sei agora. Eu peguei, tirei um. Da hora que eu olhei pro lado, assim, eu fui pra pegar o outro. O outro pegou, se mergulhou e foi embora. Daí, só vi só o bonezinho. Os bombeiros foram acionados para iniciar as buscas. Moradores ficaram desesperados e caíram na água para ajudar a localizar os corpos dos dois irmãos, Lucas e Giovanni Bege. A equipe do Ghost começou a fazer o trabalho de buscas. Os pais das crianças estiveram no local, mas não tinham condições de falar com a imprensa. Pois é, Paulo. E agora há pouco foi localizado, então, esse garoto, o Lucas, de sete anos de idade, viu, Paulo? Outro garoto. Estava bem próximo, corpo de acordo com os bombeiros, cerca de dez metros de onde estaria o corpo do irmão dele, que nós mostramos aí, ó, nesse lugar ali do canal extravador do bairro Iguaçu, ou melhor, do Rio Iguaçu, que fica lá no Jardim Independência, em São José dos Pinhais. Realmente uma cena muito forte, Paulo. A gente estava ali acompanhando e, de repente, os moradores ali encontram e começam a avisar, sinalizar os bombeiros que haviam encontrado o corpo do garoto Giovanni, de onze anos, que é o menino do lado esquerdo do vídeo. E do lado esquerdo, do lado direito, seria, então, o Lucas, que teve o corpo encontrado há cerca de quinze minutos, viu, Paulo? Ô, Lucio, você que lá esteve, disse que houve, por alguns moradores, uma revolta, além da dor, a revolta de que supostamente teria havido demora no atendimento por parte do corpo de bombeiros? Pois é, Paulo, ali há algumas situações que a gente tem que ponderar aqui. A aeronave foi acionada, mas vale-se ponderar que ali naquele local é a cabeceira de aeroporto. A aeronave não pode sobrevoar ali. Então, isso, a aeronave chegou a ser destacada para lá, mas voltou para a base. Ela é proibida de voar naquele local. É muito perigoso ocorrer um choque ali entre um avião e o helicóptero, Paulo. Depois, é claro, que demorou um tempo, cerca de mais de meia hora, para o bote ser colocado na água. Por isso que os moradores não resolveram esperar e entraram na água para tentar encontrar o corpo. Neste momento, a equipe dos bombeiros do Golso já estava ali posicionada, conforme aquela imagem. Então, nós fizemos uma pergunta ali ao tenente sobre isso. Por que de uma suposta demora para colocar o bote na água? Ele respondeu para o Cidade Alerta. Vamos acompanhar o que ele disse para a gente. Depois que a gente faz a primeira intervenção no local, a gente chama uma equipe mais especializada. Essa equipe vai vestir uma roupa, vai usar técnicas próprias para a gente fazer uma varredura completa no rio, na cava, ou em qualquer ambiente aquático, onde possa ter havido a submersão de qualquer vítima. Uma situação complicada, Paulo. Duas vidas. Infelizmente, os meninos já estavam mortos ali. Pouco poderia ter sido feito. E os bombeiros, sem todo o cuidado. Inclusive, eles ficaram muito nervosos com a situação de os moradores entrarem na água. Porque eles pensavam que poderia acontecer de mais alguém se afogar, porque não tinha nenhum equipamento de segurança, não tinha nada e poderia acontecer alguma coisa com esses rapazes. Nesse caso, acabou tudo certo. E o que fica aqui, né, Paulo? Uma recomendação do Cidade Alerta para todas as mães que moram, aí tem os filhos que vivem próximos a esses rios, para evitar. Agora começa a esquentar. Infelizmente, outros capítulos, cenas tristes como essa, a gente vai contar no Cidade Alerta Paraná ainda esse ano. Ô, Lúcio, eu estava observando ali a água e posso estar completamente enganado do que eu vou dizer. Sim. Não me parecia que a correnteza fosse tão forte assim. Isto pode levar à conclusão de que o menino de 11 e de 7 anos não soubesse nadar? Olha, Paulo, eu acredito que eles não sabiam nadar. Porque, veja, eles estavam naquela caixa de isopor, os dois agarrados àquela caixa. Eles estavam dentro da caixa, agarrados. E aí foi o momento em que um deles teria se desequilibrado, conseguiu se desprender, e aí o outro irmãozinho foi ajudar. Deu no que deu. Tem uma certa correnteza, os bombeiros até ponderaram isso, mas por incrível que pareça, os corpos estavam muito próximos de onde eles tinham sido visualizados pela última vez. E o Paulo? Obrigado, Lúcio. A nossa solidariedade à família inlutada.